o que você vai saber para mim ó tá registrado em live em eu vou falar isso é pessoal em ó pega isso aqui ó ó meu escudo tá inteiro eu queria cair deixa eu dar um flash aqui ó eu acho que não vai dar tempo agora tem uma conquista aqui eu preciso ver como é que faz ela que é de jogar todos os eventos aí tem um esqueminha deixa eu ver aqui na o que que eu tenho que fazer e o outro tomando gás lá e vai sair quatro e três de glúbis glúbis e eu e eu sei né por favor é que eu vou salvar vocês cara até ligado aqui ó o que é o matar o chefe aqui perto hein e aos cara que tá marcado aqui ó já abriu o cofre aqui não acho que não, mataram agora o bicho. Então vamos pro cofre, chega aí, chega aí. E vem agachado. Vai agachadinho. Ah, os caras tá aqui, eu tô vindo. Pelo menos eu acho que esse tá aqui. Ah, eu tenho que jogar. Nossa, tem campeonato que eu pulei aqui, por isso que não tá dando certo, né? Eu tenho que ganhar todos os campeonatos, esses de 300 eu jumpiei tudo. Já abriram, já. Tem nada, eu vou pegar o ouro. Nossa, eu vou ter que jogar com os caras de 300 pra ganhar? Deixa eu ver. Gato tá vindo, hein? Os caras saem daqui ligeiro demais, velho. Olha onde os caras tá, ó. O símbolo já, ó. Olha os caras da caçada que estão aqui. Passou aqui. Mas o jogo do Tubarão tá onde, Sala? 15, love. Boa pergunta, preciso ver lá. Opa, cara. Olha aí, olha só arma aí, quem quer? Ah, tchau, 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 tchau. Olha que o Globo do Globo tá fudendo todo mundo aí. Tem mais dois caras vivos só, hein? Ah, morri, velho. Nossa. Jogar com os caras nível 300 é covardia, ó. Vai dia pra você ou pra eles? Ah, pra eles, porque os caras não tem chance nenhuma. Ah, entendi. Não, não sabia que tem. Ah, mano, eu errei tudo, velho. Salve, Alessio. Eu errei tudo, velho. Algo engraçado, eu percebi que, de vez em quando, na live, a nossa voz de chat fica um ela fica um pouco baixa no e ela fica mais abaixo que o tom e tem que arrumar o volume então abaixo eu aumentei aqui a nossa eu desliguei o controle tem que aumentar no meu também porque eu não sei onde aumenta uma suco e a 12 é aquela boa Andrade pega ela Qual missão que aparece o esqueleto boa pergunta eu fiz na cagada CLS vai lembrar qual que aparece o esqueleto de cavalo tem que ver no TA cara que eu quando eu fiz eu tava lá com o negócio eu vi o esqueleto foi lá e fiz agora tem uma conquista de fazer de jogar todos os campeonatos cara eu não joguei tudo teve uns que eu pulei tem eu vou mostrar ali depois na live e aí e aí o meu personagem está muito forte cara eu matei 9 9 de uma você cara que me é você e aí ela matou 4 andrade matou 3 e aí e aí a mãe que é sua obrigação né E aí não fez mais O cara, saca, leva uma. O André carrega todo mundo sozinho, por isso que eu jogo com ele. Tá certo, tamo junto. Tamo junto. Caraca, vai virar mesmo isso aí, é que é o cara. Só começa a ser bloqueado e não vai saber porquê. Cada hora que fala uma frase dessa. Gente, isso é uma brincadeira interna, depois a gente conta. O pessoal tá assistindo a live, não sabe nem porquê. Tá tocando esse assunto, o que que tamo junto é mal, é uma coisa a ver. Tá bom. Não, eu só ganhei pra dar 12 do Sky. Vai. Vai. Falei pô, pega ela que ela é boa. A 12 ali dá dano pra caralho. Aham. Dando pra caralho da espada. Ô Alessio, você conseguiu fazer lá, Alessio, de nível lá da torre? Conseguiu farmar lá? Ele quer pegar o... Ou a fase que tem o esqueleto lá do... Eu fiz. Eu fiz. Lembra que... Eu fiz um pesadelo isso aí. Ah, essa do cavalo aí, eles um cavalo de esqueleto. Eu tava jogando com vocês, apareceu, fui lá e fiz, entendeu? Foi tudo na cagada. Nem lembrava que quase que é. Pô, como é que a mina lá, na mina de... Redstone. Apareceu lá, quase no final. Apareceu 2. A mina de Redstone. Ó, é outro campeonato aqui, só que você quer de dupla, né? Vamos lá, de dupla. Deixa eu ver aqui. Conquista é... Cadê Sky? Apareceu aqui Sky, né? Na guitarra aqui, na batera? Essa aqui, ó. Tá carregando ainda, brother. Meu amigo, tá pesa aí. Tá todo segundo, né? Ah, meu irmão, você quer me dar um... Me dá um Sirisessa, então, que aí eu vou poder... Não, mas quer S&D aí, não? Não, é SSB. Bota um SSB aí, pô. É, vou botar assim. Vai, vai. Você tá atrasando a geração. Tá atrasando, pô. Tá atrasando, pô. Agora uma... O Sirisessa tá atrasando a geração e o outro também tá... Todo mundo tá atrasando a geração, né? Tá, tá todo mundo tá atrasando a geração. Todo mundo tá atrasando. Porque antes era o Sirisessa que atrasava a geração. Agora o cara nem tá no Sirisessa, também tá atrasando, pô. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Se o Sky tá no... Pera aí, deixa eu entender. O Sirisessa atrasa a geração. O Sky tá no One S e ele atrasa a geração. Ih, eu que tô no 360. O que que eu tô fazendo? Se o cara no One atrasa a geração e eu no 360, o que que eu tô fazendo? Tô trazendo a geração ao contrário? Tô invertendo a geração? De volta pro passado, de volta pro futuro. Só dei uma coisa da tua Sky, tamo junto. E quem joga no Xbox clássico? Meu Deus do céu, cara. Isso aí, filho. Tá, quem que joga no Clássico? Quem que tá com a festa, né? Sem conquista, sem online, cara? Esse é guerreiro. Esse é guerreiro mesmo. Esse é guerreiro. Aí ele chega lá, tem os 100 mil wars desse jogo aqui, verdade? Tem registro aonde? No coração. No coração. No coração. Eu se sabe, eu se sabe que eu zerei todos, né? Jogos no Xbox. Todos. Aham. Zerei todos. Joguei todos. Essa diferença de um fã por um fãboy. Pode ver na minha GT lá, que eu completei todos. Eu já sou o contrário. Eu não joguei todos, eu assisti todos. É. E eu joguei todos. Essa diferença de um fã por um fãboy, pô. Exatamente. Essa é a grande diferença. Eu não zerei. Você olha na minha GT lá, você vê lá. Pô, sala todos os jogos do primeiro Xbox, cara. Todos completados ali, cara. Eu vi o salão a zera todo. Eu vi o salão a zera todo. Eu vi o salão a zera todo. Zerei tudo, cara. Ah, ah. Tem cara aqui, tem. Ou já mataram vocês. Ó, tem cara que subiu aqui, né? Caraca, eu tô lembrando aqui de quando eu era criança. Nossa, cara, eu tô lembrando. E quando eu não joguei, cara, pô. Mas eu tô aqui fazendo papel do que joguei. Ah, ele já parou de pegar no pé dele já. Ah, também né? Massacrado, né? Logo volta depois disso, hein? Daqui a pouco ele fala merda de novo e começa, né. Na verdade isso foi bom, né? Porque dá visibilidade, deu views e tal. Entendeu? Quanta... Quantas viu o cara não ganhou com isso, hein? afinal das contas o que importa é a picanha não olhe mal de mim mas fale de mim pararam não só olhar os comentários do tiktok david jones todo mundo comentando se vai ter um mod do esse eu sou david jones eu sou david jones eu falaria mais merda ainda acho que tipo assim porque assim é um negócio que não tem mais volta então qual que é o melhor caminho fala mais merda tá difícil ainda jogar um pena que o online é bizarro online esse aqui funciona funciona até hoje o que o mundo tá difícil aí brother tamo junto e agora 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 coitado o cara se fudeu só o cara se fudeu lá na frente eu tomo junto sim funciona de boa que o bunda funciona de bom eu fiz as conquistas esses dois dias aí do a essa galera da vida funciona de boa tamo junto caraca vem cá tô morrendo tamo junto muito bom mano muito bom só não perde uma filho e aí 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 vamos pra lá vamos falar nossa perdi um para trás e que merda vamos pra onde? que merda você é um NPC aqui, vem do que? a gente tava pra fugir não, um NPC aqui, vem do que? ah, ah ah, vamos vazar fui ela vem de espada ela vem de espada ela vem de espada a espada eu tenho ah, que saco isso aqui tem o azul, não vou comprar troca aí, eu pego o azul, compra aí a roxa, me dá o azul não, mas não quero, tu quer gastar dinheiro com isso aí é preciso uma espada, cara eu carreguei vocês por causa da espada caraca eu carreguei vocês por causa da espada eu carreguei vocês por causa da espada não viu lá, maravilhoso tá pesado, hein tem que ficar descansando pra andar andar o calendário oh, me ajuda 50 ouro, pô o Sky já tá lá na atrás de chave, ó agora sim, ó esses daqui eu não fiz, ó esses campeonatos eu não fiz agora sim só deu uma coisa, tamo junto lá vamos nós ai, lá vamos nós pior que eu já sou número um do mundo só que eu tenho que agora jogar todos, teve campeonato que eu não joguei não sabia que tem que jogar todos tem que jogar todos tem que jogar todos tem que jogar todos porra passou um Kakashi vazado aqui, velho não sei não saber disso, pô passou um Kakashi vazado aqui ai 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 ó o Goku ó o Goku ali ó o Goku ali é bom é bom é bom é bem que erra o cara aqui tem que ah vai se ferrar mano ah vamos tá logicar de novo quando é que vai falar deixei o cara miado deixei o cara miado o Goku tá miado aqui dentro o Goku tá miado mas se o Goku tomar esse bicho dos deuses ferrou filho tá miado ai dentro tem alguém na bandeira pronto não tá não na bandeira não é no carro né ainda bem que é dois games só reanima, reanima e bora já era dolinho e naubadiana dolinho e naubadiana por aqui vai ser ó tem que pegar esse tem que pegar esse tem que pegar o que? lá que vamos lá pegar o que? pegar o suco lá né velho Gloob Gloob bora o Goku salvou a partida lá hein Gloob 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 chegado Gloob Gloob é coisas da antiga na época da cultura se lembra do Gloob Gloob Gloob? era o programa o programa dos peixinhos Gloob 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 eu gostava do Gloob eu achava legal era bom tem cara aqui 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 tem cara tem cara aqui tem cara aqui tem cara caralho oh bicha oh bicha inclusive tem online de duplas eu fiz até as conquistas de duplas aqui tá funcionando de boca só que não tem ninguém jogando isso aqui né o que é surpreendente não é um jogo que não tá na retro um jogo que não tá na loja digital só a mídia física então dá um tempo brother na casinha na casinha tá comigo aqui tá comigo aqui e deixa aqui embaixo aqui embaixo o que você faz para ganhar aqui você espera os outros atirar aqui no final o cara tem a corda o cara tem a arma exótica ali ó ó já corri velho eu acho que essa arma vai lá ai o cara aqui ai a mega morri 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 dois caras aqui comigo em beleza ah na moral velho o fato é o maluco ali velho tem quatro não é três não é quatro ah porque tem um bote finalizou a chaneta cheia de cura esperando fica aí e aí eu vou dar cara não bro e da cara não fica aí ó e aqui tem 44 segundo pô dá uma corrida para lateral aí por que se não vai dar 50 e o viking que vai Amiguinho meu aqui Mas quando... Cadê o nobody? Nobody é bom Tem cara pra caramba aí, né? Vê se tem algum item do Atacontaita Pra tu ver essa... Sei não, os cara pegou tudo Troca a arma! Azul sua, pô Tinha uma dourada lá no chão E ele ficou com azul Talvez... Hoje é a noite, Eleste Tamo junto Eu sabia que os caras narizaram Eles tamo junto aí vai ficar na... Aí entra com a história É um novo, né? Eu falei, eu vou falar Levou 3 segundos no turno do que De repente... Coitado Sabe de nada, Eleste Sabe de nada, Eleste Acredito, Eleste Ai, tá doendo meu estoque tanta risada, cara Sabe de nada, Eleste Ai, carai Lá do poço tem um copo Vou abrir lá Vou pegar uma arma Deixa lá você, gente Coitado, Eleste Olha, ainda bem que conseguiu A arma que o cara nasce mais, né? É a pistolinha, ó Se vira A gente vira nos 30 com essa pistolinha aí, Fernando Outro, 15, 40 Vou pegar, vou pegar, calma Tem dois caras comigo aqui, mano Merda Que pariu, mano Vai no meu corpo pegar a arma lá Vou pegar Vou pegar e vou vazar Tá bom É a bolsa dourada aí, tá? É, eu vou pegar É a minha tag Pera aí, deixa eu só trocar isso aqui Ai Ai, fodeu Já tá no posto já Já tão atirando Porra Tá no posto Eu tô mal Não Não Pula Caralho, velho Caceta, esse bicho tá honrando ali, mano Não dá, mano Ah, eu vou pegar uma arma aqui, ó Eita, rapaz Tá bem, tá quase curado Você falou isso, eu imaginei uma cena O cara vai no médico E aí, doutor Chega o cara Tocinei E aí, como é que eu tô? Ele vai lá, faz o exame Ah Você tá bem, cara Tamo junto Como é que eu vou carregar a minha arma? Eu preciso nem falar o que acontece no outro dia, né? Quase morreu esse aí, velho Ai, meu Deus do céu Tá tomando Ah, mano Caralho, velho Confia, confia Confia Nossa, mano Puta que pariu esses caras, velho Essa roupa parece do off, velho Olha, o cara não erra tiro, velho Eita, merda O cara não erra um tiro, velho Se tamo junto é peso, velho Coisa do Marcelo isso aí Coisa do Marcelo isso aí Coisa do Marcelo essas merda aí Coisa do Marcelo Coisa do Marcelo Já me entregou sem ter falado Não é? Tô junto, cara Fala nada, só observa É, quando eu vi os banimentos Tamo junto Todo mundo banido Eu não tô conseguindo entrar Ah, o que você sabe Ai, ai O Marcelo que era esse O Marcelo que era mano O Marcelo que era mano Não entende, pega aqui Foi? Tem um free cosmetic da Dead Island no San's Row De graça Ah, roupinha do Dead Island no San's Row Caraca Tá no grupo lá, mandado Desculpe quem mandou Desculpe quem mandou Olá, tudo bem cliente? Sim, tudo bem Ok Obrigado e boa noite Me cato, me cato, me cato Me cato, me cato, me cato Esse dia foi muito bom, cara Nossa, ele é muito risado Descobri hoje Tem um meme aí, viu Tem um meme do... Tem um meme É obrigado e boa noite, cara Muito bom, cara Eu tava mó concentrado Mó sério ali De repente Eu pergunto pro... Pô Lola, você conseguiu a conta lá? O que que eu perguntei pra ele? Se ele tinha uma conta com gold, né? Pra gente fazer a conquista de dupla, né? Você conseguiu uma segunda conta ali com gold, né? Aí ele não conseguia Aí o Marcelo vai lá e dá Tem um meme aí no canal, se eu pegar é muito bom, cara É meme, meme... Informação meme e boa noite Muito bom, cara Muito bom, cara Eu não consigo Porque o salário tá me bloqueando aqui, ó Eu não bloqueei nada Essa bosta de programa que não me presta Eu ponho crédito pro... Você não consegue pegar? Não vai Cara, tu me chaga Tá muito chato Esse é o mais novo agora Agora é o mais... Agora eu tamo junto É meme boa noite, Alessio Põe aí, boa noite É, claro que você não vai entender Eu tamo junto, Alessio Você não tava aqui no grupo? Você não vai entender mesmo Por que eu tamo junto? Você conseguiu uma conta aí, ou...? Olha lá, olha lá o meme, ó Ó Não, não consegui Boa noite, até a próxima Boa noite, até a próxima Mandando o carro embora na cara dura, assim, ó Muito bom Cara, muito bom, cara Alguém que me fez isso Muito bom Boa noite, até a próxima Boa noite, até a próxima, meu velho Cara, muito bom, cara Foi muito aleatório Foi muito... Foi muito aleatório, cara Foi muito aleatório Foi muito aleatório E eu ali, hum... Mó sério, pensa Eu pensando Como é que eu vou resolver essa merda, né? A merda E ele pensando Pô, eu não consigo Como é que eu vou Resolver esse problema Mó sério o negócio Aí vira zoeira Caralho Mas tem que ser assim, pô Tem que zoar, pô Tem que rir um pouco Ah, não, sim Mas é legal Eu, eu assim Eu, particularmente Eu gosto quando é coisas aleatórias Que ninguém espera Aí que é legal Quando tá tudo assim O negócio De repente do nada Entendeu? Essa aleatoriedade é maneira, cara Que quebra, né? Que quebra, assim Então o negócio é o maior sério aqui Negócio Eu comecei aí Comecei a torcida 40 e 15 O sonho é coitivando O sonho é coitivando O sonho é coitivando O sonho é cigarro Devei comprar milgê E ficar comprando cigarro, né? Tem que parar com cigarro Tem que comprar milzão, filho Já falei Milzão não dá tosse, cara É, a lutinha passou aqui Ele já levando a minha arma Eu não falo nem nada É o susto Tamo junto Tamo junto Eu tô quieto aqui Ai, caralho Fala sem querer Esse tamo junto É peso, velho Ai, ai Foda foi a less Não sei o que Beleza, né? Tamo junto Esse tamo junto que me quebrou, velho Como é que era no jogo aí? O cara Todo mundo se fudendo, cara Eu tava me colhendo Ai, 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 ai Vem cá Tamo junto Não, não É zoeira, Alessio É zoeira O lance do tamo junto Eles tão zoando aqui Porque eu ao invés de falar Que não vai dar pra fazer alguma coisa Eu falo Não, beleza Vou ver e tal Ao invés de eu chegar e falar Não vai dar certo Que ele se perguntou se eu vou jogar Ao invés de eu chegar e falar assim Ao invés de eu falar Não vai dar pra jogar e tal Eu falo Tamo junto A gente vê aí, tá? É isso Virou zoeira É isso Virou zoeira É isso aí O cara não quer fazer O cara não quer e diz que vai, pô É É Tamo junto É um que levanta a bola e outro que corta É É isso aí É isso aí Adoro granada, cara Granada é tão bom Satisfação é quebrar as coisas Ladrão aqui Olha o ladrão Eu não vou nem falar nada É verdade Pega essa daqui Não dá esse fuzil Tem calma Tem calma, me pegue Não é esse que eu quero não Eu quero outro Aqui, esse aqui? Tu quer esse aqui? Fuzil Fuzil, fuzil Falou assim Morre Perdi Fuzil Fuzil Que saco, viu? Nossa, eu tô olhando o salatiel, cara O cara tá aí concentrado aí, ó É verdade Depois quando ele não convidar ninguém pra lá Ele sabe porquê Ah, tamo junto É zoeira, né? É zoeira Esquenta a cabeça, né? Só zoeira Esquenta a cabeça não, cara Tamo junto Ai, caralho E pior que em qualquer frase que você coloca fica engraçado, cara Qualquer merda que você põe fica engraçado, cara Eu fico pensando, eu falei Putz, cara Caralho Você criou um monstro, pessoal Eu? Eu? Quem fez essa merda? É o Marcelo, viu? O Marcelo que Começou com a brincadeira, hein? Ai, meu Deus Tá morrendo, velho Tô, não tem que subir aí E aí Foi só um falar Pronto E aí tá a galera aqui Desencadeou Tô precisando doer Tem cara que sei Tem cara que sei Tem cara que sei Tem não Tamo junto Mateus 3 Olha aí Parabéns Tamo junto Eita, tem mais Tem mais É Tamo junto Poxa, eu matei 3, tu não mata 2 Ah, juntou 3 maluco Tô chegando, tô chegando Oxe, tamo junto Oxe, eu não vou não Tem cara vindo ai Não, tô lá do outro lado Pô, meio deitado Os caras juntou Todo mundo Peraí que eu vou pegar um trem aqui, só um trem aqui Cuidado Ó, tem mais gente, cara Tamo te vendo ai, Duda Morreu Morri Não sabe o seu negócio Eu levei Eu levei um tiro É porque não pode tomar dano no ar não Senão você toma dano de casa Não é que nem que seja da Morri não Eu consegui pegar a bendita da moto Esse cara vem me evacuar Ai ai, meu Deus do céu Ai é foda Tem que rejogar campeonato nível mais baixo É zoada demais velho O cara é o número 1 O cara é o número 1 Tá reclamando de jogar nível Ah, mas não é Tipo assim Vai ganhar tudo lá Ah, mas não vai, não muda nada Entendeu? Tipo, não faz sentido ficar jogando campeonato mais fraco Sendo que eu já zerei Já terminei Entendeu? Tem que ficar jogando só pra dar uma conquista de De jogar todos os modos lá Tá, tem que pegar uma moto pra fazer É, mas essa é diferente Eu tô foda no fanboy Joga todos É que o O cara que não é fanboy Joga todos Vou falar disso até Até o Gaveta já tá É... O Anderson Gaveta botou esse meme Dentro dos vídeos dele Também é engraçado, né? É Se eu sou o David Jones Eu sou o My ainda, cara Eu falo o My merda ainda, cara Tem que aproveitar e virar a chacota Absorver a chacotice, né, cara? Absorve e vira zoeira mesmo Ele era pra ter virado onda, né? Tem que rir, né? É, lógico Você vai querer Vai querer falar Não, imagina Estão me humilhando Ah, é sempre esse caminho aí Que os caras vão zoar mesmo Tem que abraçar a zoeira e tamo junto, cara Ela é melhor do que tanto falar Tamo junto Tamo junto, porra Absorve a zoeira e tamo junto, porra Não, não Foda-se, porra Tem que... Tem que estarmos juntos Foda o recado pra eles, cara Tamo junto aí já Imagina o David Jones É, ok, tamo junto aí, porra Ai, carai O Marcelo tendo crise de risada O Marcelo tendo crise de risada O Marcelo Tamo junto é foda Agora tamo junto É que tem que lembrar isso, cara Ai, carai Ai, carai Tamo junto Eu agora Eu agora Não vou dizer não mais pra ninguém Mas eu tamo junto Tá sozinho Começa a rir sozinho Não, porra Tamo junto, tamo junto Ai, carai Ai, carai Ai, carai Ai, carai Ai, carai Quando a galera mandar convite pra mim Eu vou dizer Tamo junto, por mensagem Tamo junto Tamo junto Tamo junto Ai, carai Tem que ganhar tudo Ai, ai Ai, carai Sobrei Deixa eu ver aqui Bora, Sky Bota o rock aí pra gente Não enche o meu saco não, velho Bota o rock aí pra gente Cara Bora, Sky Chega, chega Da repente, Sky Não tem essa CD não, velho Só coisa Só coisa Não tem essa CD não, velho Sinto muito Ai, carai Vamos fazer uma campanha pro Sky Campanha tamo junto Mas tá aqui, ó Bora, Sky Não apareceu Não apareceu Faz a campanha Faz a campanha Financia um Series pro Sky Coitado É melhor do que essa Do Rick Tivendo Regitech tamo junto Coitado É, esse aqui eu não joguei Esse aqui é nível 300 Então o que que vai dar O que que vai dar Ai, meu Tá nesse... Ó, Zé, eu preciso pegar Ou tocar um bongo lá E pegar uma moto Ali tem moto Beleza Mãe... Tamo junto Tamo junto Tá marcado Tá marcado Agora tu marcou Agora tu marcou Não, tá marcado Tava aqui, pô Tava aqui, pô Tava aqui, pô Onde tem o desafio E tem a espada Os caras já vai correr na espada Os caras já vai correr na espada aqui, né Essa espada aí eu não quero mais não Pra mim é só atacantaito agora Ó... Ó... Tem... Aí sim Aqui é a rosa, ó Ó... Já estreou, Marcelo? O item da... Bom, já toquei o bongo Tem aqui um... O Marcelo sou eu? Tem outro Marcelo aqui? Esse cara vende... Vende chave, tá, Duda? Você... Ué, tem eu e tu Fala isso não, meu irmão Eu tô perguntando Eu tô perguntando Ah, Duda é chave Tem outros Marcelos por aí, Duda Não, mas eu tô falando aqui, pô Aí o cara vende chave O Marcelo é ele O que tá falando? O item do atacantaito no jogo aqui Tu já estreou? Já, já Achei maneiro Eu não sabia o que era no começo Aí quando eu... Ah, deixa eu... Não tem nada a perder Deixa eu usar isso aqui Aí, caraca, muito bom Vai rapidinho pra tudo que é lugar Uhum A moto aqui, ó... Essa semana mesmo Eu preciso da moto de motocross, brother Ah, tá Essa aqui não é motocross Na minha frente aqui, pô? Pô Aqui, ó Ó, vem pra cá, ó Vem pra cá os três, ó Ah, essa aí, é Tô indo aí Quebrei, hein Quebrei Vem cá, ó Bora, André Tem mais algum item do atacantaito ou só aquele mesmo? A capa Tem a lança do trovão Que é tipo um foguete que você taca nos caras Ah, essa eu não peguei ainda não Só o... Só aqueles arpões que ficam de cada lado Aham Aham Mas esse é o melhorzinho mesmo Aquele lá O outro lá não é tão bom, não Caralho Esqueci de colocar wi-fi aqui Não vai funcionar, né? Dá minha matinha aí, brother Hein Aham É Um 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 Caraca, você fez conquista pra caralho, Wes. Foi uns 3 mil já, acabou? Não, 3 mil não tem como fazer por causa da torre lá. Da torre e do desafio semanal. Foda-se uma sniper dourada aqui. Fota aí onde quer. Caras foram deletados. Os dois estão não. Ah tá. Olha, tava de coroa ainda. Carra de mil. Peguei. Eu vi que roubaram minha coroa e minha cara é duro. Fala é nada. Fica à vontade. Ontem eu touchei. É, deu pra perceber mesmo, que porra. O mais difícil desse jogo nem é chegar em número 1 né. O difícil é ser o Moto Academia aqui, que é uns treinos que tem que fazer, que é difícil pra caralho. Só dá com a motocross ou a outra também ó. É a mais fácil de fazer. Ah, eu já completei já com ela. Faz aqui ó. O que é isso? Mas ela é a missão... Putz. Acho que você não consegue fazer essa missão ainda não, que é a última do... Lagartão lá. Por que que você acha que eu não consigo fazer, cara? Porque você é incompetente. Porque você é incompetente. Não tem as destrezas. Segura o ar. Segura o ar. Aí ó. Aí pula e puxa na loja pra baixo. Pra, pra, pra trás. Você dá um mortal pra trás. Puxa na loja pra trás, caramba. Aí ó. Pô, o cara caiu velho. Calma, meu. O cara caiu sozinho. O cara é muito nervoso, velho. Pô, puxa na loja, que aí, caraca! Agora! Puxou, puxou! Tamo junto! Cara nervoso demais, velho. Puxa na loja pra servir. Puxa na loja pra servir. Puxa na loja pra servir. Eu sou o mal. Ah, Dead! Troca comigo, deixa eu te ensinar. Troca comigo, deixa eu te ensinar. Troca comigo aí, caramba. Os caras tão tirando NPC aqui, viu. Ah, tá horrível. É assim não, por! Aqui ó, pressa nao. Ó, ó como é que é fácil ó. Tinha de masacre. É fácil porque você é burro, tá vendo? pulou puxou para trás meia lua XYZ três toques para baixo olha para cima três pulinho faz assim e falou que ela tá dando os pulinho caramba e até dois cara aqui porém tem mais um que não caiu direto não um ficou ó tá vindo o cara tá vendo nossa eu preciso ver molesto se eu voltar a ser na frente do homem assistiu Kimetsu no Yaiba e aí babá passar no corpo nossa manhã o cara no ar o cara ali o cara ali a esquerda não é baratos agora também tem mais um ainda aqui o caralho viu que merda como diz os cariocas que merda matei 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 os cariocas aqui no interior é que merda aí no rio é que merda é diferente o sotaque faz o carioca carioquês Poxa vai que eu tô jogando isso aqui vai eu acho que é assim mesmo pega essa daí ó a troca para essa aqui ó eu tô reclamando que eu tô tacando negócio o que eu tô falando que mesmo é de morrer aí sem querer é o o o o o o o 200 metros da bolsa esses campeonatinho a época jogava a gente falava cara quando era muito ruim ou que eu vou dar uma Mibaba. Campeonatinho Mibaba. Aí, esses caras é tudo Mibaba, cara. Engraçado, né? Não tem nada a ver. Agora eu paro pra pensar. Uma palavra sem sentido, né? Babar, tem uma comida que é isso. Facinho de comer porque é mole. Não sabia disso, não. Então, quando eu ia jogar um cara muito fraco, a gente fala, isso é Mibaba. É tudo Mibaba. Não cai, eu fechei a porta por causa disso. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Já passei de 500 partidas já no jogo, tem que fazer 1000 Nossa, eu passo conta com outra pessoa, conta tudo Tanto online quanto single player Eu não gosto dessa arma, essa arma é muito ruim Você tá falando que a frase, ele está à sua espera, tem sentido não A única frase que tem sentido é, tamo junto Essa tem sentido Essa tem sentido Ai carai Essa ficou boa Tem um cara aqui Comigo aqui ó Tamo junto vem Vem pra cá Aí que dá pra ter confiança quando o cara fala isso Pô, eu vi aqui Gatorade, vocês lembram? Vocês são da época que Gatorade que vinha aquela Ele vinha no de vidro? Pô cara, era legal Depois vai vir nas garrafinhas, não é a mesma coisa, né? Vinha no de vidro Quando vinha no negócio de vidro era mais legal Gatorade vinha em vidro? Vinha é uma garrafa de vidro Vinha é uma garrafa de vidro É uma garrafa de vidro É mais gostoso É, o sabor é diferente mesmo Obrigado É porque o plástico, ele passa um pouco do... O vidro não tem... A pigerante e Coca-Cola eu só tomo na de vidro Ah, a de vidro é bem mais gostoso Bem mais gostoso Tem diferença o sabor cara Não é a mesma coisa Até aquelas retornáveis também é meio uma merda A retornável é pior do que a normal do plástico É Eu acho pior do que a... Caramba, você tem uma arma ruim aqui Eu bebo um refrigerante aqui que é de baixa caloria e vem no vidro Garrafinha de vidro? Tá que eu vou aqui Tá que eu vou aqui Tá com o refrigerante no vidro, qualquer um é melhor que você pode Tá certo, tá tô procurando Trocou o controle? Thank you E alô? Tamo escutando aí Tamo escutando aí Tamo escutando... Fala André Troquei o controle aqui Roubaram o meu controle de novo Comprado o controle? Na sala Achei um aqui O time matou 9, eu matei 6, ai o que a gente fala, tamo junto, é que sobrou né, é que sobrou, interessa é quem mata no final ultimo, pior que tem jogo que é assim né, se mata lá pra matar o boss, ai o ultimo cara vai lá dar um peirinho e ele leva toda a glória né. É, eu já vi muito disso ai, matei, aí você o que, matou o caralho, tem um cara aqui comigo ó, ele ficou eternizado nisso, com o meu amigo grande, tem um cara que tá atrás ai né, tem um cara aí na frente do ponte, tá aqui ó, Serjal, Serjal coitado, nunca mais apareceu depois aqui, também, ele tá aqui ó, Serjal era assim, batei, ia ser o que? Ele dava o ultimo tiro, atrás da gente, atrás da gente, teve uma vez assim também, coitado, se ela tava tão concentrada, batei, 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 tinha uma época que eu bebia 4 litros de coca por dia, ai comecei a tomar o remédio que deixa o gosto da coca e doce alterado pra combater o vício, porra, 4 litros de coca, não sei qual o remédio, imagina que faz isso ai já, porra, 4 litros, alguém tirou esse lado aqui ó, o cara atrás, olha ó, o que se fosse ainda 4 litros de corote ainda, vamo lá né, muito mais saudável né, sabor de veneno, ô merda, se for o corote, melhor ainda, aquele sabor de veneno, aquele corote 10 litros por 5 centavos, porra, esse é o melhor que tem cara, é veneno puro, velho, tem um carro comigo, tem um carro comigo, tamo junto, se colocar no carro, corrói o tanque tem um carro de gasolina aqui ó mentira que ele me matou cara, 3 espadano no cara, tem mil caralho, 96 mil em tarefa, cara, deve ser aquela da moto né, matei 7, Duda matou 4, 1 dead matou 0, cara eu sou o cara que termina, e não faz nem questão de esconder, já dá logo o nome CPF dos indivíduos, E aí, deixa eu ver aqui, ótimo, acabei todas as missões, acabei tudo, Fiz tudo, essa é a diferença de um fã com um fã boy, fiz tudo, eu tô quase fazendo tudo aqui também, os campeonatinhos, vamos ver o que vai dar, 15, amor, o cara puxou o John Cena, faz o remote aí, Andrade, 30, amor, ok! verdade, aiê igual assim a musk Duda boy banana é foda em Duda boy E agora é uma coisa do cara lá para terminar E aí Não ia pros ver Meu Deus, esse cara salta oito, o negócio no cara nem me embarada. Aqueles botes que você desafia pra trotar no... O mais fácil fazer com ele que conta. Sala, ficou sabendo da polêmica da DLC do Horizon, não? Ah, não, você tá falando da beijoca lá, né? Do beijo gay lá. Tem nada a ver lá, né? Tipo, eu joguei Horizon Zero Dawn e em nenhum momento tinha essa insinuação. Agora, de repente, ah, vamos transformar ela numa... Numa... É, não tem nada a ver. Todos os jogos da Sony tem isso agora. Eu acho que não tem nada a ver no sentido nem de... Tipo assim, o jogo não tinha essa direção nem de sexualidade, né? O jogo não tinha nada disso. Na verdade, o jogo tava focado na questão da rejeição dela, dela não ser aceita lá, dela ser indigna. Todo esse processo dela superar, né? Aí, de repente, ah, não, agora vamos virar um namorico. Tá faltando um baterista aqui, velho. Mas os caras não chegam nunca juntos. Vamos fazer alguma coisa pra chocar e chamar atenção. Eu vi só a print lá dela beijando também lá. E eu falei, meu... Nada a ver, né, cara? Não tinha nada a ver. Independente de ele ser beijo gay ou beijo hétero, mesmo se fosse lá um outro cara lá, nada a ver, mãe. O jogo não tem essa... O jogo não... Essa pegada, nessa pegada. Não. É, pra mim tá no mesmo... Tá no mesmo... No mesmo balaio, se pegasse de repente, um Gears of War, o Marcão não nos pega com outro cara lá. Ou que seja uma mulher. Ô, Marcão, vai ter a notícia, porra. Notícia agora. Marca aí onde vocês querem. Sei lá, acho que não tem nada a ver, sabe? Num... Num... Marca aí, André. Parece que eles têm que cumprir uma agenda, né? Ah, tem que... Tem que ter... LGBT, QY, XYZ lá. Tem que bater o ponto lá, pra pagar o pedaço. Tem que ter LGBT, QY, XYZ lá. Ô, se não for LGBT, QYZ, tem que ter amorzinho, beijoca. Que porra, cara. Sabe? Tem que ter uma romance assim. Ó, eu não joguei o Forbidden West, mas até onde eu entendi do Forbidden West, do pouco que eu vi, também não tem essa... Que eu saiba, não tem esse negócio de namorico aí, não. Não vi ninguém falando sobre isso. Pra mim é inédito, também não saber disso, não. Ô, cadê a arma? Olha. Se é um jogo que nem Life is Strange, Life is Strange tem todo uma, né? Tem todo um romance lá, né? Beleza, as duas são amigas, vai e dorme na casa junto. A ideia deles é essa mesmo. Não, o Life is Strange, tanto é que eu escolhi o Life is Strange aí, eu escolhi ficar junto lá. Eu escolhi a beijoca lá, ficar as duas juntas. A cidade que se foda, cara. Tá cagando pra cidade, eu escolhi ficar com a maconheira lá, né? Que ela é uma drogada, mas foda-se, fiquei com ela. Melhor ficar com a drogada do que ficar numa cidade que o pessoal quer que você se foda. Eu escolhi a beijoca ali, entendeu? Mas ali tem, ali as duas... Não, ali o jogo tudo leva pra isso, né? A história tem todo esse... Agora o... Agora o Horizon ali não tem nada a ver. Ô, Parlov, eu já vou... Eu vou mandar o link pra você. Obrigado pela assinatura, viu? Não, não vou falar tamo junto, não. Agora não. Deixa eu... Pera um pouquinho, Parlov, deixa eu mandar pra você o link aqui, pera aí. Pera aí, mandar pra você aqui. Ó, eu vou mandar por... Eu vou mandar por sussurro aqui pra você. Tem o link aqui do... Ah, feito uma égua, velho. Agora ele tá chegando, hein? O cara tá miado, velho. O cara tá miado. Tá, anda, traz tu? Tá aqui, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tamo junto, cara. Dá um tiro. Um tiro, mata, mata. Ó, tá aqui o link, ó. Eu mandei pra você aí no... Tá aí no sussurro, Zoparlov. Dá uma olhada aí. Mandei no... Na Twitch. Ui, apertei errado aqui. Deixa eu ver como é que tá o... Ó. Tá susto. Já tenho já, pode pegar. Só preciso de aqui. Bora, é o seu médico. Tem que salvar, ingrato. Ó, eu falei já tenho já, pode pegar, pô. Ingrato. Janta aqui, todo mundo. Não, galera, não é junto, não. Encandas. Ó, pega isso aqui, ó. Tá 12 aí, quem que ele goste. Não, eu quero esse nome. Tá caindo o bot. Tá tirando que eu vou carregar essas coisas aí pra levantar aí mais rápido. Esperar o bot vem aqui pra gente abrir o cofre. Tô se evoluteando. Ó, o cara tá aí, hein, tio. Esperar o bof. Esperar o bof. Esperar o bof, é foda. Tá ficando bravo isso aí. Pra não ter escutado esse cara, eles tão pertinho da gente, pô. O cara fica esperando pra dar o bot, velho. Caramba. Tem cara aqui? Tá, os caras que eu espotei aí, o... É que é o nome dele. Tá caçado. Esses caras devem estar esperando pro boys aparecer. Pra gente poder abrir o cofre e ele lá ruxar pra poder matar, gente. É isso que eles devem estar fazendo. Ó, o boys apareceu aí, ó. Vai ser do lado de cá, hein. Tá, vou comprar... Não vai fazer hoje, vou comprar só amanhã. Tá bom. Ah, deixa ele cá pro gongol. Oi, ladrão. Não, não vai devolver. Devolva essa bosta aqui agora, ladrão. É, cara. Vai pegar o ali do cofre, pô. Devolva aqui, ô Duda, na moral, velho. Não, sai fora. Devolva isso. Eu tô usando essa arma agora. Nossa, não, beleza. Bota o cartão aí, vai, vai, vamos lá pro cofre. Onde tá o cofre? Ah, é lá. O cara é muito ladrão. Tá andando o círculo deles aí. O cara é muito ladrão, velho. Alguém pegou o cartão? Pegou, né? Pegou, né? Pegou, pô? Ó, os caras tá aqui, da caçada, hein. Abriu uma rampa aqui, ó. Cuidado aí. Tem uma sniper dourada. Caramba. Olha lá, tá, né? Os caras tá. Os caras amarelar, hein? Não, ninguém é. Os caras tá aí pra cá, eu vou atrás, hein. Aqui, ó. Tirinho pra cá, ó. Que saco, tem que ficar viajando aqui até chegar. Vamos atrás, eles voltaram, hein? Tamo juntos. É só usar o salto lá, ó. Pô, saudade do falcão, velho. O que desses caras, velho? O falcão veio era mó bom. Tirar. O rapa acabou, pô. Era mó bom aquele falcão, ó. Eita, ali, ali. Eita, mega. Ó o cara, ó o cara aqui, ó o cara aqui. O cara tá aqui, ó. A minha frente aqui, ó. Botei ele, ó, viu? Ah, velho, não acredito, mano. Tô doendo em um. É bot. É, por isso que eles não vieram pra cima, lá. Vem pra cima do cofre, tá disso. Bota, não bota. Caramba, não aparece, ó. Vamos lá, ó. Deixa eu pegar o globe. A gente já tem, pô. Pra que pegar? Eu não peguei, cara. Eles roubaram tudo em mim. E aí, tomou dois e jogou fora o resto. Pode desperdício. Player 1, para servir. E é desse. Tomou dois, sim. Aham. Tava com uma vida cheinha, olha. Foi lá e tomou dois. Quem? Tô, pra gastar. Que dia? Agora é pouco ali no corpo. 30 de amor. Poxa, viaja não, filho. Olha, Sky, tá deixando eu botar teu nome assim agora, tão fácil, cara? É. Ah, como é que olha? Agora é diferente, filho. É a vida. O cara tá viajando, eu não fiz nada disso. Tomou dois, viu? O Sky Exotic aqui, ó. Coitado do Sky. Viu? Enquanto isso, o Duda dá Exotic pra ele. Game, play, you need to serve. Pega, 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 pega. Peguei, peguei. Já peguei. Meus amigos da live, pra quem estiver aqui e ainda não sabe da novidade, o código tá de graça, tá? De 19 até o dia 26. Incluído a campanha? Não. Pode que não. Só um multiplayer. Nossa. Eu tô cagando, você jogaria a campanha. Nossa, eu quero jogar a campanha. Queria campanha, pô. Quer essa arma aqui, Neto? Pega aí, pô, pega. Ah, eu não quero não. 24 barra 7 tá liberada, que é o mapa pequeno, bom pra upar a arma. É só ir lá e baixar o jogo. Eu achei que fosse o jogo inteiro, né? Não é só o multiplayer, né? Não, normalmente é só o multiplayer. Corre, 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 corre. Vem pra cá, vem pra cá. Vem com cara pra cá. É que nem o... Às vezes o Hayashi fala, mas... Seria bom se o multiplayer fosse grátis. Se o multiplayer fosse grátis, não vendia nem mais a campanha. 30 e 40. Qual tá eu tinha no centro, jóia? O que faz o... Alguém quer essa cobra aqui? Uma das coisas mais fortes é a campanha. Eu peço, eu peço. Thank you. Pega na cobra aí, filho. Pegou a cobra aí, filho. Pegou a cobra do cara, amigo. Pega a cobra aí. Começou a viadagem de novo. Eita cara. Pega na cobra aí, filho. Pega na cobra aí. Pega na cobra aí. Pega na cobra aí, rapaz. Pega aqui, outro pra fora. Pega na cobra aí, filho. Pega na cobra aí, filho. Pega na cobra aí, filho. Tô dura. Eu tô com a cobra azul aqui. Pô, louca. Tem cobra, tem cobra, tem cobra sonista aí, azul, rapaz. Que é do Playstation? PC6, tudo pra dentro. Game, player 1. Rotic, só para serem. Ah, comenta pra mim, filho. Pega na cobra aí. Deve ter pra PC também, né? Não é mais. Deve ter pra PC também, amor. Não é mais exclusiva, então não quero mais. Ó, tem uma lendária aqui. Monta, eu virei, do Ben. a nossa mãe um barril de cerveja de ter mais um lugar do meu amor os cara pegando a cobra indo Lumpa a moita, rapaz Aí tá... Clicado hein Esse cara tá lá em cima O cara vai morrer lá em cima O tambor vai ter que salvar ele E a frente da esquerda, vamos voar de tambor aqui E de moita, vai 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 Já cheguei, já cheguei Player 1 para servir Eu vou ficar lá dentro do cofre Clicado de tambor Ela tá de moita vei Ah, eu caí por que? Mentira meu Pelo amor de deus Ander O tambor não abre asa Você tem que ter um pouco que não é de abrir 40 love Carabininho Fica agachado, agacha Faz diferença não agachar isso aqui Agacha e parado Agacha que o pezinho some né? É desse jeito Ah tá não, então meu Deus Aí tem que ficar parado, não se mexe não Eita Agacha, fica parado, se mexe Cobra azul moita Cobra azul moita, olha rapaz Só movimento estranho Cê tá maluco Tem arma aqui, pode pegar Vou te falar em No cofre Ah, eu não quero essa Não quero essas armas de laser não Essas armas de laser estão muito boas 15,30 Como é que abre o cofre aqui? Já abri já, tá aberto Sacado Vai lá 15,40 15,40 E aí E aí E aí E aí E pra quem não pôde acompanhar ontem Essas lives que nós fizemos Uma delas Tá, já tá no YouTube Ah, é pra tá É pra tá sim É pra tá É pra tá porque eu não sei se entrou hoje né Deve tá extraindo As lives tá tudo lá cara 40? Deixa eu ver aqui Pra poder falar com o pessoal Ah, consegui Yes Parabéns Pela sua vitória Em reconhecimento ao seu Sucesso A SPT Nanã enviou você para o SPT Final Champions Of The World Blá 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 Aqui ó Final Champions Blacks 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 Vem tome Tá lá moleque A conquista vem chegando hein Eu fui pular na parada Pra Pra quem não viu Já tem vídeo no canal No Mx Games Do Minecraft Legends Tá? Tá dando Game Pass Tem Globo Eu tenho Do 4 aqui Ah E tem vídeo do Vampiro Não eu tenho Eu tenho 2 Um dos vídeos mais novos do canal Toma 2 eu te dou Mas Vampiro? E depois que você dá uma olhada Joga um hein Qual do Vampiro? Não só 1 pô Só tem 4 É o Vampiro Ah Vampiro É verdade Lá aqui lá tem mais É que você falou Vampiro Qual que é Vampiro? É o Vampiro né Vai subir Vai subir pra pegar mais Vai subir pra pegar mais Ó esse aqui tem conquista Pra esse aqui ó Eu vou dolinha Ih vou ter que ganhar um game ainda Vamos ver Olha se alguém caiu aí Tem barulho de alguém cair Ó Atravessando o game É velho Pra quem não pode acompanhar ontem Teve um evento Eu tenho que ir lá né Aqueles caras por bora Aqueles caras por bora A Showcase Nós transmitimos E teve também o vídeo do Não tem asa aí pra voar não? Eu tenho nada pra voar velho Mas tem um salto aqui na ponta Quem quiser depois conferir Não tem? O cara caiu ali ó Ó aqui tem um salto ó 15 left Vai tirando aí Vai tirando aí Tá quase morto isso aí Tá quase Cara ele deixou os amigos geral Aqui fora Pega a coroa né Pega a coroa né Tem outra coroa aqui Tem um gloob gloob aqui dele hein Eu tô vazando saludo Tem outra coroa né Vai que tá ele? Tem uma data? Tem outra coroa né Tá pegando feriado? Ó um cara aqui Um cara aqui na frente 3 hall 2 3 2 Cadê ele? Cadê ele? Mas se fudeu esses caras, mano! Cadê esse cara, velho? Cadê esse cara? Tem que correr pra ele aqui que eu vou morrer. Vai eu voando. Eu sou eu pra lá, ó. Tu vai morrer? E tem cara pra cá, vamos subir. Tem o Lube Lube. Então use. Tem quatro. Tem cara pra cá. Tem quatro contra a gente, velho. Dá pra gente ganhar essa daqui. Ali é um. Deixa eu ver aqui. Ali, ó. Tô me ganhando com a minha espada na mão, cara. Lá em cima, lá em cima. Tem uma estrela em cima. Tô vendo. Vou tá fugindo com o negócio da Taka Taka. A arma laser é um lixo, cara. Ajuda a reviver aqui. Ajuda a reviver aqui, rápido. Use o Gloob, use o Gloob. Segura, já segura. 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 Atrás de você, Sky. Não, velho. Vou morrer. Cara, é muita apelação esses dois, velho. É impossível... Eu tô indo aí pra baixo. Tô indo aí pra baixo, tô indo aí pra baixo, tô indo aí pra baixo. Tô indo aí pra baixo. Tô indo aí pra baixo. Tem dois aqui. Só tem um, Daddy. Vem cá, vem cá, vem cá. Tô chegando. Tô saindo. Impossível ganhando esses caras, mano. Vou pegar a coroa dele ali. Tá em cima da gente. Gloob, 30. Tá aqui, ó. Morreu, amigo. Tô com espada agora. Ae, filho. Ai, cara. Nossa, matei. Matei. O cara não me viu, eu tava entre eles, cara. Matei na espadinha. Te dou licença. Oi, Ias. Ele tava tirando tia, tava do lado dele se carregando a arma. Esse cara pega tudo, cara. Matei. Pega tudo, cara. Eles pegam tudo. Matei sete, o Duda matou três ou três. É apelação no nível mais alto possível. Essa foi boa. Essa foi boa. Essa partida foi boa. É apelação no seu alto, no nível mais alto. Não tem como. É impossível ganhar. Ainda bem que eu não preciso ganhar deles, né? Sniper é apelação, caralho. Eu preciso ganhar pelo menos, se eu ganhar um game, já tô feliz. Não, você tem que ganhar todos no torneio, pra daí ter a chance de jogar com os dois caras mais apelão, pra fazer uma conquista e de jogar todos no estágio. Mano, eu vou comer um negócio ali, daqui a pouco eu volto. Vai. Tá bom, tá me dando fome também. Eu tinha essa daqui pra tempo que eu comprei. Aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Aqui é pra fazer esse ponto agora, hein? Ganhar pelo menos um game, cara. Os caras parecem uma metralhadora jogando, cara. Tá trio não, tá trio não. Parece uma metralhadora, velho. É? Não dá, cara. Você não consegue fazer nada, cara. É impossível ganhar desses dois aqui, cara. Essa roupa aqui é quente, Duda. Um 4x0. Eu tenho que fazer os missões do semanal também do Overwatch, velho. Ô, Duda, depois bora lá. Aham, tamo junto. Tá ferrado. Eu sabia que ele ia falar isso. Eu entro, eu entro, a gente joga. Joga, tamo junto. Vou baixar, pode ficar tranquilo, vou jogar com vocês. Tamo junto. Não sei, já tá falando que vai baixar já tem um mês, já. Não, tá vendo? Tem outro jeito de falar, tamo junto. Eu já até desisti, hein? Eu vou baixar, eu vou baixar. Tamo junto, tamo junto. Vou baixar. Isso aí, isso é quebrado. Pô, achei que você ia pegar a roupa de fogo. Não sei, hein. Pô, pra combinar. Aí, sticker. A minha asa nesse aqui é um dragão. Caralho. Caralho. Tu não dá o que tem que fazer, cara. Não tem como. É impossível jogar com esses caras, velho. É impossível, cara. Oi, esse cara devolve tudo. Essa aqui vem com a roupa do Davi. Assim. Pra puxar o leque. Pra onde? Tá aqui, vamos fazer uma tarefa aqui, peraí. Marca aí. Pra trás, a mané. Olha o outro. O outro tá ali. Paz. Os caras tão massacrando o Sala. Ah, é um. Pulou já? Olha aí. Pulou já, velho. Já. É uma pela... O cara que fez isso aqui é um tremendo filho da puta, cara. O Sala dando a vida lá no jogo. O cara que criou o jogo só falando pro Sala. Tamo junto. É, é bem isso aí. 40 e 15. Que jeito. Não tem como jogar com esses caras, não, cara. É por isso que é difícil, né? É o... Só os likes do tênis? Mas você não dá pra jogar com uma pessoa real do seu lado, não? Dupla, porra. Olha o NPC que eu preciso. Meu personagem. Vai, jogo. Vou chegar, né? E cadê a conquista? Conquista, Madon, tamo junto pra você. Oi, eu fiz um... Sério que não deu conquista, cara? O que que eu falo aí? Meu Deus, cara. Tem que ter ganho alguma coisa? Tomei no cu. Eu falei que a conquista tinha mandado um tamo junto pra ele. Eu tenho que ganhar o torneio dos caras aí, dos dois juntos. Eu tenho que tirar pelo menos um game deles, cara. Ah, vai ter de novo aqui, lá na... Lá em... Já volto. Ah, vai se fuder esse jogo, cara. Não dá. Tá. A gente vê que o jogo é bom quando o cara... Ou fala, xinga o jogo, tá? Vamos lá, bandeira, tá? Tá, bandeira. Vai. Tomar no cu esse jogo aqui, cara. E pior que o meu personagem tá overpower, cara. Tá, tipo assim, tá no máximo. Mas ele... Tipo assim, o jogo quando quer... Mano, no cu. Ah, já volto. Vou comer alguma coisa. Opa, agora está. Agora isso aqui só pra jogar, joga aí. Não, não, joga lá mesmo. Pega isso aqui. Pô, foi um negócio equilibrado, né, cara? Foi um negócio totalmente surreal aí. Foi um negócio que não tem, você não tem chance nenhuma, cara. Impossível ganhar dos caras. Impossível. Não tem como. Meu personagem perto deles parece que tá andando com muleta. Ó, tem cara aqui. A minha galinha. Não adianta, já tá tudo no máximo, Lésio. Mais do que eu treinei. Olha aqui, ó. Olha o meu personagem, ó. Olha aqui, ó. O Stroke, tudo vermelho. Tá no máximo. Ah, o voleio também já tá no máximo. Só o footwork, que falta um pouquinho ali. Mas, cara, já tá tudo... Tá, precisa fazer mais alguma coisa aí, ó. Já marca outra tarefa. Mas já tá tudo no talo. Não tem o que fazer, cara. Vamos lá. Peguei duas chaves. Destruir objetos e estruturas que eu te derrapa no corrimão. O jogo te humilha, cara. Você acha que você tá bem? Você vai jogar com os caras lá, você é humilhado, cara. Vamos pra Mega Cidade ali, que é a puta ali na minha cidade. Essa peça aqui, né? Ah, não. É, tá aqui, ó. No rosa. No rosa. Ó, tem um Geyser aí que joga a gente pra cima aqui, ó. Segue voando. Já vamos nós de novo levar um cacete. Já vamos nós de novo apanhar. Eu vou ter que usar a técnica de desligar o videogame, cara. Se eu ver que não tá na quinta, você não ganha em nada. Desligar essa porra de videogame e tentar dias melhores, cara. Ó, Dudu. Tem a granada aqui de fogo, ó. Botar fogo na estrutura. Se não tiver a granada. Mas cadê que tu tá? Tu tá lá do outro lado. Uma Mega Cidade, po. Falei, vamos pra Mega Cidade fazer, ó. Corrimão aqui, ó. Tem um posto aí, ó. No Corrimão aí. Tem. Tem um posto aí, Corrimão. O jogador 1 para servir. 30 minutos 30 minutos Você tira aí, vim. Tô ouvindo. É o cara atirando em mim. Pera aí. Desconda aí que eu tô chegando. Pera aí, pera aí. Os caras não perdoam a uva. É os dois da Nismash, filho da puta, cara. Olha aí, nem meu... Viu a granada ali, ó? Que eu te marquei aqui, né? Pega ela, ó. Eu vou correr mal aqui, ó. Cadê o post? Eu vou correr mal aqui, ó. Cadê ele? Eu vou correr mal aqui, ó. Só me botava assim. Errou, por favor. Cadê o post? Posto onde eu tô? Tô do celhado do posto. Ah, tá. E, ó. Vamos lá. Vou ganhar esse game aqui, vai. É o posto também, inseto do posto. Foi 13 só. Concluí. Concluí. Concluiu, concluiu, concluiu. Concluí? Ganhamos um game aqui, ó. Ganhamos um game. Beleza. Conseguimos ganhar um game. Tênis de 4, é. Jogando de 4, é isso não. O cara atirando aqui, viu? Ó. Pô, Zabu, teu boss não dá nada de mim, ó. Não, é. Ele só me acompanha, eu acho. Tieta, Tieta, pelos olhos de Tieta, me deixei rirar. Tieta, Tieta. Ele tá acompanhando a live. Também. Tênis de 4, não? Ganhamos um game só e é o que tem pra janta, cara. É difícil. Boa tarde, Leandro. Boa noite. Não consegue, cara. Vai jogar, gente. Corre na IP dourada aqui. Sala, comprei. 360 super lisinho, 250. Pô, bago barato, hein? Por 250 a conta? 250, porra. Porra. Bloqueado? Só atrás de tu, pô. Espera. Que beleza, hein? Porra. Pagou bem pra caralho. 250 a conta? Pô, pô. Que graça. Porra. 250 reais. Tá excelente. O prison lane tá bom. Tá excelente. Então, o prison lane tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. aqui ó trocando tiros dois aqui ó e o seu atalho a matou o O saque do cara é tão forte, tão forte Que nem meu contra-ataque vai, cara Não vai nada Beleza, ganhei dois games Mentira, cara Pô, tá ótimo, Leandro Parabéns aí pela aquisição, cara 260 é vida, cara Mais um aí pra família dos mofadões 30, 15 Ah, sim Agora você vai começar uma fase da sua vida Chamada fase do garimpo Aí vai ter que garimpar o jogo, entendeu Porque 360 sabe como é que é, né Vai ter que caçar jogo aí Ah, não sei os que estão na loja Os digital, beleza, né Tem bastante jogo Mas muitos não estão Ah, não 3x2 Filho da puta Filho da puta Ainda pega, cara É muito roubado É muito roubado esses dois, cara Muito roubado, velho Meu dedo está tudo estourado já Tomar que pode a conquista Milagre O que mais tem é jogo que não está na retro, cara Tem bastante, viu, Leandro Você procurar em grupo de Facebook Mercado Livre Tem tudo Nossa, olha O cara defende tudo, cara Ai, papá Out, 30, 15 Out, 40, 15 40, 30 Out, deus Advantage, player 1 4x3 Estamos dando trabalho para os dois Olha isso, cara Eu vou dar golpe forte A bola vai alta Ele é tão forte Que eu saque do cara, mano 15 Bugou o bot Dá uma saquilha Devagarzinho Pegou o bugamento do bot É difícil Não é impossível Vamos lá, Tati A questão Para mim é Eu estou torcendo Para que ele coloque a conquista Porque eu ganhei uns games dele Segundo o TA Se você tirar um game Já dá conquista Vamos ver se isso é verdade É roubado É roubado Para caralho Esse game Doido Caralho A água Ficou Um Doido Tá pancada O cara pega Pega Taxi Lega Nossa, eu já estou nas conquistas dos caras top aqui Foi cinético Vamos ver a loja Como é que está Aqui atualizada É de bom Tipo Pipocou Ao stage Um lacunha menos mal Né Às vezes ganhar deles Futeu Não tem como Joga esses caras aí Tá doido É um game Pelo menos Pelo menos Tinha um game Só para Agora é o seguinte Né Vi sim, Alessio Eu também não acredito Que aquilo lá Seja jogo Vamos ver quantas partidas Eu fiz 523 partidas 18 horas de jogatina Saquei 3.815 vezes E troquei 16 mil bolas Puta que pariu Deixa eu ver Eu estou com 910 G É 4 conquistas Só que agora é essas 4 conquistas aqui Meu amigo Essa aqui tudo bem Jogar mil vezes É fácil Essa é de fazer um turkey Que é acertar 4 vezes o strike Vai ser difícil E essas duas é do treino Ah, chega por hoje A de mil Dá para entrar e sair Entrar e sair Ou tem que jogar por aqui Não Põe no mínimo Põe em exibição no mínimo Você faz Entendeu? Aquela ali até que é de boa Vai chegar no break Ah Olha meu controle como ficou Olha na loja Estoura Chega na loja normal Saiu a borrachinha Vou ter que trocar Essa aqui é a borrachinha Foi para o saco Eu estou jogando com esse aqui Estou jogando com o outro E você é um mini legal Para caramba Ai meu dedo Pô galera Vou dar um break E depois Se eu animar Eu volto mais tarde Nunca mais Beleza Um abraço Comprar um cigarro Já vem Falou Falou Estou dando meu ouvido Essa porra aqui Galera Vou indo nessa Um abraço Fui Valeu